Senna agarrou, é hora de levar pra fora! Atrevidos, atrevidos, atrevidos do Osmar do Sul, José! Atrevidos! Atenção, assistência médica! Atenção! Alô, salva-vidas! E a gente pode aplaudir o salva-vidas, mas salva-lhe-palmas, ensinado do céu! Chega a galera pro replay, ó! Ó porque que a gente reza no roteio, ó! A altura que esse touro subiu, ó! O erro dele foi tentar não desistir, a bravura dele, ó! Agora, olha o salva-vidas, ó! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Sou homem puta! Governante!